Música E o Clique Noite hoje aqui em São Paulo acompanha o lançamento da parceria Mano Surt Shirt e Cafofo Chica aqui na Oscar Feve, Freire em São Paulo ao meu lado. Essas duas empresárias super conhecidas já da região do ABC. Apresento pra vocês a Gabriela Imingorance e a Emanuele Rodrigues. Vocês estão lindas, estão chiques demais. Eu quero um beijo, um grande beijo. Obrigada. Parabéns pela parceria com o Cafofo Chique. Obrigada. Boa noite, viu? Vocês estão lindas. Boa noite, obrigada pela presença. Essa parceria se iniciou recentemente com a Cafofo e foi uma coisa assim muito de... foi bem iluminada. Porque eu falei assim, eu quero uma no Store na Cafofo Chique. Passou uma semana a Sofia entrou em contato comigo. Você a não conhecia? Não, não a conhecia. Eu conhecia a Cafofo Chique, mas não a Sofia. Não a conhecia. Isso é coisa espiritual, universal. É. É iluminada. Iluminada. Nas três unidades, Cafofo Chique? É. Porque as meninas aqui têm três unidades. Sim. Em São Paulo. Isso aqui no Oscar Freire, 954, no JK e no Iguatemi Alphaville. As três lojas já estão vendendo no Manu Store desde o dia 15. Essa é uma das novidades. Elas lançaram a Manu Store Shirt há menos de um ano, há praticamente dez meses. E já é sucesso todo na ABC, em São Paulo e todo o Brasil. Quantas boutiques espalhadas por todo o país? Nós estamos agora com 183. 183 boutiques espalhadas pelo Brasil todo? Isso. Com dez meses de marca? Muito sucesso a Manu Store está fazendo. O negócio é meteórico, né? Graças a Deus. Graças a Deus está indo super bem. É que nós fazemos o que todo mundo gosta, né? Nós trabalhamos com qualidade, fazemos sempre estampas que estão em alta. E quantas estampas hoje tem a marca? 107. 107 estampas. Quer dizer, tem estampas para todo mundo. Isso. Para todos os gostos. Entre eles, entre essas estampas, quais? Ah, a nova queridinha é do Urso Ted. Eu não vou contar a história do Urso Ted, mas um dia a gente conta. Que rolou até uma emoção durante o filme, um choro daqui e dali. E aí ela resolveu fazer uma estampa do Urso Ted. É, foi verdade. Eu queria o Urso Ted. Eu falei, como eu não sabia se existia ainda para venda, se ainda já teria comercialização. Eu falei, não, vou ter a t-shirt do Ted. E foi um sucesso. Temos essa nova queridinha do Urso Ted, que tem o Ted Chique e o Ted Gute. Temos também a Mulher Maravilha. E do Mickey, essa que eu estou usando. Para encerrar, se ainda é uma campanha, que vocês também, uma coleção, melhor dizendo, Tamanha e Tafilha. Isso. Assim como vocês duas, Tamanha e Tafilha, né? É mais ou menos isso a coleção, pessoal. Então, a Tamanha e Tafilha, nós não colocamos no nosso site. Somente para lojistas, para ficar um diferencial. Então, tem numeração dos dois, dos dois aos doze. Mas elas são bem pequenininhas. Serve para bebê mesmo, um aninho. A de dois anos, a número dois já serve. A mesma estampa da adulto, na infantil. Isso para os lojistas. Para os lojistas. Se a pessoa quiser comprar pelo site, vocês têm todas as estampas lá. Para quem se interessar em qualquer lugar do Brasil, pode acessar no site. Vocês entregam rapidamente, em uma semaninha, está lá a t-shirt. Ah, vocês estão com moletom? Vocês estão com, né? Ah, sim. Temos. Temos o lançamento dos sweet shirts, que são os moletons da Manu Store, os dress shirts e os dress long. Que tem abertura. É lindo. Lindo, lindo. Maravilhosa. Tem abertura até o joelho. Maravilhosa. Com as mesmas estampas das t-shirts. Tem imagem da nossa equipe. Insere agora essas imagens para que o pessoal possa conhecer também nesses novos produtos da Manu Store T-shirts. Muito legal, meninas. Vocês estão demais. Um luxo só. Aqui no Oscar Freire. Estão também em Alphaville. E no JK. Essa parceria hoje de lançamento. Essa parceria inédita da Capofo Chico. Uma loja muito legal que tem aqui no Oscar Freire em São Paulo. Junto com as meninas da Manu Store T-shirts. Dez meses de marca. E com esse sucesso todo. Parabéns, viu? Obrigada. Muito orgulhoso de ser amigo de vocês, viu? Obrigada. Muito feliz. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Vem, Manuela e Gabriela. Parabéns. Clique Noite. Hoje aqui na Capofo Chico a gente acompanha um pouquinho mais esse coquetel de lançamento da parceria junto com a Manu Store T-shirts. Não há um pouquinho mais isso.